Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Não, esse aqui não. Capzinha. Se ele não rir, deixa eu pegar esse aqui então. Um bairro em cima de mim que eu sei. Eu vou colar nele. Mais. Tá bom. Que? Tô vacinado já, fio. Sabia que tu ia estar aqui esperando. Sabia. Ahn... Vou pegar essa borcha aqui. Se ela fechou a porta, eu já imaginei que ela ia estar ali. Pelo menos eu perdi só o shield. Beleza. Aquela mina veio de cima do morro. Vou colocar essas coisinhas aqui. Vou pegar essa munição agora que eu já peguei. Beleza. Vou fechar a porta aqui, pro cara achar que ninguém passou. Será que essa escada aqui vai comprometer muito, né? Quebrar a escada da mina aqui. Já passaram aqui. Já passaram aqui. Beleza. Opa, não peguei o mini shield? Qual que tá foi aqui, Carlos? Salve aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos à live aí. Observado as partidas. Com reforço no chat aí. Demorou? Nós. Quem atirou em mim eu não sei. Já atiraram. Já descobriu onde tá a galera, né? O cara aqui embaixo. Tem um... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Com ela. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá subindo mais, velho Valeu, irmão Tá Ele tampou, ele deixou só o coco Pra fora, beleza Não tô na safe Ai, caraca Sobe, boneco Pelo amor de Deus Valeu, muito obrigado Obrigado, boneco Beleza Tá mirado aqui esse puta Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Esse desceu dali, beleza Tem outro cara ali, ó Pô, cara, ó Voltou pra mim de novo Peraí, agora deu a hora de sniper Ele viu que tem um cara ali Só que ele tá mirado em mim, tá ligado Então aqui é meio preju Só que eu tô fora da safe Agora que eu vi Ainda tá mirado em mim E outro cara aqui Cadê ele? Ó Quando eu puxo a mira aqui Ele volta em mim, tá ligado? Outro maluco aqui Tem que distrair ele um pouco, mano Aí dá bom Se eu pôr a cara aqui Vai dar ruim Eu não tenho jump pra ir lá Que? Beleza Se ele pôr a cara ali Vai tomar uma snipada Bom, agora aqui a vantagem é a minha Porque eu tô meio snip safe, tá ligado? Lugar solo no final é um pouco complicado, galera Boa, cara Eu não tenho visão desse cara aqui Tentando a snipada nesse aqui Depois eu pego esse, mano Tem que avaliar também a situação um pouco Pela Isso aqui dos caras, tá ligado? Ó Se ele pôr a cara ali Não, eu vou ter a snipada nele Errei o tiro, velho Agora é o seguinte, ó Agora é tentar acertar isso aqui do lado Porque eu não tô bem na safe ainda, né? Beleza O cara aqui tá abusando, velho Ué? Valeu, irmão E o outro? Simbar Beleza Não Eu quero dar uma snipada nele Começamos a me cair na época Vamos sempre cair na época Ah, cara Ele quer me distrair, eu acho Só com a snipada, galera Essa aqui Pra quem for ver no YouTube Deixa o like que é nóis O nome da partida Deixa eu pensar Sniper God Esse vai ser o nome do título no YouTube Sniper God Beleza? Ah, eu falo pra vocês, galera Que sniper ganha jogo, pô E eu falo pra vocês Tchau Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma